E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais gameplay da nossa saga em Blastmos Agora buscando o final verdadeiro, o final A ou B, eu não sei qual que eu fiz, foda-se Mas antes vamos aqui nos extras e mostrar que eu tô com a skin que tu libera quando tu zera o jogo, né? Então eu vou jogar com ela um pouquinho e vamos lá Eu basicamente, eu ia fazer no meu Blastmos Pirata Deixa eu já ficar fumando aqui, né? Só porque, né? Mas meu Blastmos Pirata tá frisando e eu queria testar naquele save Mas coberto, por que que eu não crio outro save aqui e tal no teu Blastmos? É que eu não quero pegar a conquista em off, ok? Eu quero pegar gravando mesmo Mas beleza, descobrimos, acho que eu falei no último vídeo, né? Que eu tenho que quebrar esses santuários aqui Então, bora, né? Eu vou ter que descer E eu também descobri que eu tenho que estar com esse item ativado Que é a conta imaculada Lembra que eu falei que eu não sei pra que servia essa porra? Bem lá no início, sério, acho que eu falei Conta simples, sem propósito algum Sua superfície pristina Pristina? Nunca foi imaculado por dedos fervorosos Tem algo pra você E apenas pra você Revelou a cigana ao monge que acabara de parar seu burro Enquanto ela mostrava uma pedra branca de estranha beleza Vem da escuridão do fundo Hã? Vem da escuridão do fundo do mar Contemple a pureza dela E veja a cor branca imaculada O brilho virgem O que poderia ser mais puro que isso para o seu rosário Irmão Então, é isso aqui Eu vou tirar A minha resistência mágica E eu vou ficar com isso aqui Eu tenho que morrer três vezes Pra ela Pegar uma cor, tá ligado? É tipo É meio estranho Ela vai se enchendo de culpa, né? De pecado E... Daí eu vou poder entrar nos portais Lembra do santuário Onde tu pode pegar tua culpa de volta Se gastar umas lágrimas Então Eu tenho que quebrar Esses seis ou sete santuários No jogo todo Entrar nesses... Nos portais E aí Eu não sei o que que acontece Eu acho... Ah, não, não, não Eu sei, sim, eu sei, sim Eu vi só a primeira Era o primeiro portais Que o cara entrou Que daí Tu entra meio que numa arena, né? Aí eu tenho que matar os mob E daí eu vou conseguir uma recompensa E recompensas essas Que podem ser Os itens pro rosário Que eu ia achar perfeito Ué, se eu cair aqui Eu vou pra onde? Ih, cai em cima do tio Toma Oh, droga Era aqui que eu farmei as lágrimas Pra pegar as últimas skills E eu fiquei perdendo tempo, né? Farmando Farmando as lágrimas E sendo que talvez Eu possa também Ganhar lágrima Ai, droga Sendo que Eu poderia ter ocupado Ai, ai, ai Eu apertei o botão de pulo Mas pelo visto O jogo não liga, né? Ai, ninguém liga Ué, cadê minha culpa? Oh! Eu morri, né? Eu não deixei culpa Pera Ela ficou mais escura Ela ficou mais escura aqui, ó Conta marcada pela culpa Conta que absorveu a culpa De seu portador É difícil perceber a A mácula É mácula? Escura que se retorce em seu interior Mas o frio que emana ao tocá-la Não deixa espaço para dúvidas Levá-la em seu rosário Evita a acumulação de culpa no mundo Ao menos enquanto a conta Conserva parte de sua pureza Então Acho que eu já expliquei Nossa, meu personagem Ele foi para frente Tá, eu tenho que morrer três vezes Então, né Eu vou morrer mais uma vez aqui, então Beleza É que eu já É que eu queria chegar no No primeiro santuário lá, né? Para destruir ele E pegar o negocinho Tá, tudo bem Ok Agora o bagulho ficou Sério Quanto completamente impura Que absorveu os pecados De seu portador Até se preencher completamente Contém uma Tormenta de culpa E reverbera Com os ecos De erros passados As estátuas Dos confessores Costumavam carregar Contas como essa Colhendo culpa Dos paroquianos Arrependidos Ok Então o jogo Ele dá uma dica Aqui Vá no santuário E destrua geral Se eu dar um TPzinho aqui Eu posso vir por aqui Putz, mas eu vou passar Aquela parte chata Da biblioteca Que é um U Tá, mas eu vou por lá mesmo Certo Vamos lá Tá Eu Acho que eu dou coisas legais Então vamos quebrar Então vamos quebrar Certo Eu posso entrar Mano Eu já tinha quebrado Esse portal aqui Só que eu não podia Interagir com ele Vamos ver o que que acontece Vamos ver É arena Qual magia que eu estou aqui Equipado Tá, é de não levar dano Nossa senhora Cara, eu estou apertando Os botões de pulo Não está indo O que que está acontecendo O que que está acontecendo Não sei não Au Nossa, eu achei Eu achei que não me acertava ali Mas tudo bem Nossa, a minha defesa está muito boa Ai, cara Eu não vi Esse maluco Sobe aqui Ai, meu pé Ai, ai Vamos, cara Vira aqui E aí Oh Aí Apertei o botão de esquiva Jogo Mas tudo bem Tudo bem Deixa pra lá Ai, tudo bem Vamos curar aqui Não toca nenhuma música É uma silêncio Aquela estátua Creepy ali Certo Aqui Oh, caralho Se esquiva Não sei o que que está acontecendo Com o meu controle Parece que não está indo As coisas Ai, merda Esse fantasma É, eu matei? Eu achei que estava vivo Detestatio Sacrorum Ok Acho que foi Acho que conclui Conclui Lágrimas da redenção Nossa, eu fiquei bugado ali Eu fiquei pendurado Ok, beleza Beleza Vamos para o próximo Uh, broto Incipiente É para o rosário? Uh, não É o espinho, né É o primeiro item Que a gente pegou no jogo Pequeno presente De Deograças Para a gana e finge Está junto com o fardo Tá A gente já leu isso aqui Uh, as espinhas surgiram Do milagre Se alimentando De pecado e culpa Ok Então ele cresce Junto com o portador Como se fosse um fardo Acho que é mais ou menos Isso, droga Posso subir aqui? Ou não? Não, posso não Ah, o cara aqui Sai Sai, caralho Desce Eita, pera Descobri um negócio louco Pera, como é que eu fiz isso? Nossa Eu não sabia que estava Para descer esse cara assim É só segurar o ar E ir para baixo Caralho Nossa Isso é novo, caralho Desce aí Como é que eu não sabia Isso eu não sei Vamos lá, mano Tá, agora tem um lá Na prisão Puta vida Aí é Caralho Dá o A skill Porra Cara, eu estou apertando Esse botão E não está indo, mano Espero que não seja O meu controle Morrendo Puta vida Olha isso Eu estou apertando O botão da skill Ah, eu acho que Esse é porquê Ah, acho que eu sei Porquê Fortalece A meta de defesa Vamos tirar isso aqui Não sei porquê Eu não estou com isso aqui Bem melhor Eu não estava usando isso Puta que pariu Eu não posso pular aqui Ah, agora sim A minha esquiva está boa Caralho Eu não estava usando Esse bagulho, mano Nossa A diferença é que fez Não jogabilidade Vou falar a real Puta vida Puta vida Aí é foda Estamos usando aquela oração De ficar imune Cara, muito legal Muito legal essa oração Tipo quando ela está acabando A animação Ok Nossa Esse foi rápido Tá, vamos lá Agora na prisão Ah não, pera O que eu ganhei Uh Todos os corações Yeah Eu ia falar Eu ia falar que nesse vídeo Talvez a gente pegue Todos os corações E as cotas de rosário Acho que a cota Conta, sei lá Broto crescido Acho que cota não é E aqui no presente Tá Núcleo da espada Que reverbera Com um timbre Insundável Pode ser inserido Na meia culpa Faz o fio vibrar Levando seus ataques A destruírem Certos projéteis Imateriais Mas reduzindo As resistências Elementais Do portador Observe-os Observe como sabem Como sobem Pelas cinzas ardentes Observe como se arrastam Como bestas famintas As cinzas Os engole Um por um Insaciáveis Tal é a fé Que o milagre Lhe provoca Fazendo-os tentar Subir até o trono Virado Prometendo uma comunhão Que acontecerá Mas não da maneira Que esperam Logo Quando todos forem Engolidos Eles renascerão Cheio de De uma fé Que nem Eu nem você Jamais compreenderemos Legal Então Eu posso Eu posso Atacar projéteis Mas Ele vai reduzir Meu Coisa elemental É Cara Esses núcleos Da minha culpa Eles Como é que eu posso dizer Tá O próximo é Aqui Eles Eles nerfam Muito uma habilidade Tá ligado É tipo uma faca De dois gumes 95% Nossa Acho que eu não vou conseguir 100% aqui não Deve ser por culpa Da quest das oliveiras Lá que eu não fiz Acho que é a única quest Que eu não fiz Ah velho Aí é foda Eu vou ter que fazer Outro save Save esse Que eu não vou gravar Ok Se for conquistas Que vai ser muito Oh porra É Não tem como dar um Fast travel Na verdade Até que tem Vamos ali por Albero Porque Albero Também tem um Portal ali em cima Então Se for conquistas Muito Muito Chatas De se fazer Obviamente Eu vou fazer em off Galera Eu não vou gravar vídeo Fazendo totalmente 100% do jogo Mas é Faltou aquela quest Lá do Putz Eu esqueci o nome Do cara Beleza Nossa Demorou pra aparecer Esse portal Até Achei que eu tinha Feito alguma coisa De errado Porque se eu Fazer alguma coisa De errada Nesse save aqui Só criando Nossa Esse aqui tem Espinho Aí é É punk Né WTF Os caras Que joga Preda E aí Puta vida Mano Essas tinha não Podia tocar Uma musiquinha Aqui Né Ai mano Esses inimigos Aqui Quando Quando não Querem levar Hit Não Não Levam Nem adianta O bom Que eu tô com a minha culpa No máximo Então o dano Aqui tá gostoso Vamo lá Vamo lá Vem rapaz Acho que o bicho Disponado Por cima Sobe aí Nossa Ai WTF Que moleque Eu tomei Se o cara Morre Nossa senhora Olha E se o cara Morre Né Nessas arenas Aqui Tipo Tem como Refazer Ou Perdeu Pra sempre Aí É foda Ai caralho Quase fui pro Spin Tá ok Lágrimas da redenção Sarsa espinhosa Tá A descrição Não muda Pra passar Pra esse lado É por aqui Acho que é É É Eita Porra É Pra onde é que vai No queer Caralho Eu queria dar um dash Atacar Mas pelo visto O jogo não quer que eu faça isso Nossa Uma arena Sem nenhum Ah não Tem sim Ia falar Sem nenhum Bistaco Aí Tava vindo a névoa Querendo Curar meu corpo O que não faz sentido Mas Ele podia tocar Uma musiquinha Aqui Um baladão Sei lá Um Tuts 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 Podia tocar Um Psythrain Alguma coisa assim Eu ia gostar muito Pera aí Tem essa habilidade Aqui Vamos testar Essa aqui Mas é Fortinho Ah não é Tanto Também Achei que era Mais Forte Deixa Pra lá Medo Não sei se os caras Aqui Me curralam Pó Aí já era O Oh boy Pó Um Me acerte Ele Cadê Brinks Né Péssimo time Uma coisa que eu reparei é no sprite dele, ó Quando ele vai dar esse golpe que gira, sai uma poeira dos pés dele Ó Cês viram? Merda, perdi o time Tem uma banhinha ali, o que é? Vai, caralho Para de colheragem, hein Ok Tá, até agora foram quatro Uh, brasas de uma estrela partida Tomara que seja pra colocar no rosário Ou no cu também Sarsa manchada de sangue Ai, coçaram no meu sovaco Que olhos Uh, é mesmo Mas falta mais uns aí, negócio pra completar a conquista Mineral estranho encontrado em uma fenda profunda por um mineiro esquecido O pobre coitado enlouqueceu com o labirinto de suas facetas Que refletem uma luz inexistente Que refletem uma luz inexistente Aumento o fervor gerado por ataques Uou Eu encontrei É a luz da estrela Era verdade o que diziam Algo brilhava em sua escuridão gelada As luzes da estrela nos chamavam Queria sair Queria voltar aos céus Mas não poderá Pois agora é minha Que isso? É tipo um É tipo um Lord of the Rings Agora É o meu precioso Tá Um Dois Dois Três Quatro Ah, tem aqui Cinco Seis E sete É Tá ok, tá certinho Eu espero Se faltar o sartório Ficou puto E tá aí E já Um, 96% Caralho, mano Imagina se eu consigo chegar Mano, eu não vou chegar no 100% Mano, aquela cor Essa quest aqui, ó Essa aqui, ó Me fodeu Me fodeu muito Ai, mano Que saco Vou ter que fazer um outro save Jogar tudo de novo Ai Ok, isso aqui tem plataformas Tchau Os caras Do Do Início Do Germe, mano Porra Vai ficar fácil Ai Eu morro aqui, né Já 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 Tô Até Vendo vois A Tchau A O O A A Acho que eu entendi o nível de dificuldade dessas arenas né Porque é os mobs da área né Dessa área aqui do jogo Adicionais da misericórdia Ou os próximos Pera aí eu quero testar um Uma resa essa aqui ó Que mata os inimigos próximo Eu cheguei a usar ela no meu outro save lá Porque eu não posso spamar muito ela Mas eu acho que eu tô pro nerf de De Lágrimas ok Queria que fosse negocinho pro rosário né Tudo bem Eu tô com o meu fervor nerfado né Sarsa carmezim Ok É Não muda Vamos lá Vamos dar um reset Ok Ok 96% Ai vai faltar tão pouco pro 100% que eu tô triste Beleza Caralho Caralho 31 minutos de vídeo aqui que tá marcando velho Eu vou ter que fazer uns cortes Fudido aqui nesse vídeo Que ainda tem que matar o último boss E aqui é os inimigos daquela área lá de baixo Ah mano Opa Não foi o meu dash Mas tudo bem Ó os cara da roda aqui É cagar eu não vou executar demora meio ano Ah Jogar pedra em outro Eu fudido Caralho Eu matei os monuco muito rápido Ok Beleza Agora só falta mais um Eu acho É Moeda escamosa É pro rosário? Acho que é né Porque não faz mais sentido Trepadeira trançada em sangue E não peguei meu conquisto Eu quero meu conquisto Disco de ouro inquietante Coberto pela seca de um réptil O baixo relevo de uma garra Era considerado um símbolo de ganância E aumenta o número de lágrimas da redenção Coletadas com cada ataque Pô isso é bom pra farmar hein Mas como o jogo não tem game mais né Não tem um next level né Então Até agora né Vai que Vem uma atualização Observe essa página em seus desenhos Um cavalo lendo as escrituras sagradas Macacos vestidos como bispos E um réptil sendo adorado pela multidão Estão ouvindo esses sussurros? São os irmãos que nos advertem do perigo dessas páginas Devemos deixar esse livro no lugar Ok Próximo santuário É esse aqui E o último né Eu poderia vir por aqui Ah mas eu sou Acho que aqui é mais rápido vai Como é que tem que der a pé? Putz eu não tô com pulmão de prata Ou tô? Tô sem Beleza Ok Ok Vamos lá Uh Uh What the fuck Google Não tô falando contigo Telefone idiota Ih rapaz Sério Espinhos aqui Aí não Aí eu fico Desgostoso Aí é É fudir né Pelo menos a minha câmera Não tá parando de De funcionar né Tô feliz até Cara Esse golpe do Sanky É muito Foda Putz 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 E é Uh Detestado Sacrorum Que porra é essa? Concha Que tá faltando O da quest Que eu não fiz Concha com curvas impossíveis Encontradas na areia Sua forma Captura os ecos de uma canção dolorosa Que aumenta De intensidade com o sofrimento do portador Fornece alguma proteção contra o dano elemental Nossa interessante Nossa interessante Aquela concha era valiosa para ela Ela contava que a espiral da concha era invertida E que por isso quando a colocava próxima ao ouvido Ela podia ouvir o som das ondas se afastando Seus pais Diante do que parecia uma confissão de insanidade E por medo que houvesse algo de bruxaria naquele objeto amaldiçoado A tomaram e a tiraram do pinhasco Ela Apesar de seus esforços Nunca conseguiu encontrar aquela concha Ok Então Fiz todos os desafios da arena Ai mano Ai Queria 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 Que tivesse outras conquistas com isso Mas tudo bem Vamos resetar e Partiu Último Último boss Noventa e oito por cento Cara Ai 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 Eu vou ter que fazer um outro save Puta equipadinha Mano Ai Eu só me foda Acho que a Virdiana ficava depois do Santoro Ela não estava aqui Sumiu Ah Acho que deve ter conquista com a Virdiana Para ela morrer Então Talvez eu faça essa conquista Tá A gente já sabe Eu espero que eu não preciso estar com aquele equipado Não é porque Eu estou com o espinho Então Oxi É foda Só para você perder tempo né velho Ai Girei Caralho Isso tira muita vida São três Três hits Daí eu aperto para baixo E sai se como Ai É merda velho Beleza Eu acho que eu estou com um negócio no rosário Deu usar poção E E não me baterem né Caralho É muito foda Esse boss Aqui embaixo A cara dele era essa mesmo Parece que está meio diferente Ai Eu pulei Merda Perdi a oportunidade Caralho Eu tenho que ficar Esparta com a minha vida Droga Merda Moe Não moe não Calma Esquece a oração Não é hora de rezar Filho Toma Fudeu Aí Uh 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 Embaixo Calma Calma Sem 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 pressa Merda Aqui Fudeu Caralho Caralho Eu não tive Nenhuma oportunidade De bater nele Bota aqui a espada Não Really Ah não Eu matava Isso A cara dele era assim Mesmo Antes Eu não lembro Puta que pariu Nossa A cara Ele tava com o braço No bucho Eu não lembro Que ele tinha Não sei Eu matei ele só Doze Tá não passando Até aqui Suma Blasfemia 45 minutos De ser vídeo Uh Tá diferente Né Porque eu não encontrei O meu amigo Meu amigo Cine Nova Ah não Tá aqui Oi Você tem liberado Sua divindade Do seu tormento aflito E agora Ele caminha Por as velhas Procesões Do outro lado Do sonho O cradão Do mirário O final Relico O grail Do sangue E do ouro Que emanou Do forehead Do father As he silently lamented The moment Of his Blessed Twisting That first Relic Is here At the top of the Ashen mountain Next to the Turn throne Where his holiness Was and now Your final Only you Will be able to know How much Of it Has Tá 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 Agora Tá Acho que eu consigo subir Consigo Yay Yay Foda Me babei Ah Esse jogo Mexe comigo Esse jogo É genial Ele só Com a Spade Oh Sem pucu Oh caralho O meu controle Não para De vibrar Que delícia Caralho Eu virei Um Açaí Velho Açaí Ou o cara Rezando Para mim Caralho Eu virei Tipo Um santo Caralho Que foda Mano Olha a arte Desse jogo Credo Vai ser foda Assim na casa Caralho Comi meu cu Com terra Nossa Caralho Eu virei Um santo Eu virei Sei lá Um milagre Talvez Talvez Eu fui segundo Milagre Alguma coisinha Tão Tão Minha É Ele se abençoe e se abençoe à vontade. Não há lugar para o penitente do outro lado do sonho. Seu lugar está aqui entre nós. Ele é o novo pai e o último filho do milagre. Recipiente de nossas orações. Para sempre e sempre. Se gostaram deixe uma lição, comente qualquer coisa. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e abraço. E eu fui. Falou. Espera aí. Vamos pular. Vai que tem algo. Opa. Será que é a mina lá? Opa. Novo aspecto. Filho do milagre. Mais uma skin. 99,75. Ai, mano. Que vida desgracenta, né? Filho do milagre. Cara, aquela mina que falou. É a penúltima bola. É a mina que eu matei lá no último vídeo. Eu acho que é. E o Jomei que terminou com cliffhanger. Será que teremos uma continuação? Não sabemos. É só o tempo nos dirá. Mas é isso aí. Já me despedi. Falou.